Oi minhas irmãs, meus irmãos, tudo bem com vocês? Bom dia! Hoje eu acordei bem cedinho, na verdade eu fiquei com insônia 3 horas da manhã e não dormi mais, né? De lá pra cá eu tô acordada até agora. Aí eu vou aproveitar, vou acender o fogo de lenha, vou fazer um café. Né, minha filha? O sono foi-se embora. Não sei o que aconteceu, meu Deus. É horrível quando acontece isso comigo. Uma vez na vida que acontece, mas acontece, né? E eu fico, vou fazer o que, né? Não vou dormir mais. Tá todo mundo dormindo. As cachorrinhas tá dormindo. Meus filhos estão dormindo, meu marido tá dormindo. Só eu que tô aqui, parecendo um velano, velano. Olha o canto dos pássaros. Aí eu vou ficar aqui um pouquinho, ouvindo o canto dos pássaros. Aí depois eu vou fazer um café e vou acender o fogo de lenha. Olha que delícia. Lindo, né? Me sinto tão conectada, assim, com a natureza, com Deus. Consigo ficar sozinha, consigo falar com o papai do céu. Consigo agradecer a ele por tudo que ele tem feito na minha vida. Pelas oportunidades, né, minha irmã? Coisa mais linda. Deus é fiel, perfeito, Deus é perfeito. Tudo que ele não fez ainda, não se preocupe não, minha irmã. Ele vai fazer. Ele é assim, ele faz na hora certa, na hora dele é a hora certa. Sabe? A gente às vezes quer que as coisas aconteçam, tá, mas não é assim, né? Vou lá, de estar aqui, eu vou escavar meu dente, agarrar meu rosto e começar o meu fogo de lenha, fazer meu café pra minha família. E é isso, um bom dia pra todo mundo, viu? Minhas irmãs, hoje foi uma correria danada pra mim. Como eu disse a vocês, né, que eu não consegui dormir direito. Acordei muito cedo, três horas da manhã. E aí, e fiquei aqui preambulando. Quando pensar que não, o carro levantou. E aí, quando ele foi funcionar as máquinas, só deu tempo pra fazer o café, nem deu tempo pra gravar nada. Aí, quando ele foi funcionar a roçadeira e a motosserra, quem disse que tava pegando? Tava pegando, não. Tivemos que sair correndo pra Valência pra levar as máquinas pra Estil, né? Que tá tudo na garantia. Aí, pronto. A gente ficou lá esperando eles, porque lá tem a assistência. E aí, ficou lá esperando eles consertar. Minha filha, quando eu fui chegar aqui, já não tinha mais graça. Thaís pediu pra me levar ela na casa do pai. Levamos Thaís na casa do pai. E agora que nós vamos almoçar. Porque hoje, eu não quis almoçar em lugar nenhum. Não quis almoçar na minha casa. Aí, pronto. Agora eu esquentei as comidinhas. Troquei de roupa. Quando eu chego em casa, eu troco logo de roupa. Visto logo minhas roupas doja. E aí, minha filha, vou almoçar. Não tomei banho nem nada, não. Quando eu cheguei. Só tomei banho quando eu saí. Quando eu cheguei, não. Tô aqui azul de fome. Azul. Tô com calor? Tô. Porque aqui faz muito calor. Mas depois, na hora de dormir, eu tomo meu banho. Mas eu tô azul de fome, né? Então, vamos comer agora. Já esquentei as comidinhas ali, ó. De ontem, né? Minha galinha de ontem. Feijão. Já esquentei. Vou levar pro bucho. Esquentei um pouquinho de feijão. Ô, macarrão. Feijão aqui. E a galinha que eu fiz ontem com abóbora. Esquentei. Ah, eu vou mostrar pra vocês a pompunha que eu comprei. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas isso aqui é pompunha. Não sei se vocês conhecem. Eu não sei se tem outro nome. O nome que eu conheço é pompunha. E eu vou cozinhar elas pra tomar café nesse instante. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Ela é uma delícia, minha irmã. Dá água na boca. Minhas irmãs, essa é a pompunha, ó. Eu vou lavar aqui pra vocês verem. Essa bacia. Aqui tá cheio de mosquitinho porque dá lâmpada, viu? Aí os mosquitinhos ficam rodeando. É normal. Eu vou colocar pra cozinhar na panela de pressão. Ó como ela é, ó. Ela é assim, ó. Não sei se vocês já viram aí. Em algum lugar. Vou lavar elas aqui. E eu vou botar pra cozinhar na panela de pressão, que é mais rápido. E apesar que eu cozinho na lenha. Economizo o bujão. Meu bujão leva 10 anos. Vou tirar essa cabecinha dessa daqui, ó. Tá meio ruim. Eu vou tirar. Mas aproveita o resto. E a cabeça mesmo. A cabeça dessa também não tá boa, não. Tirar. Ela faz esse estralo porque ela tem um caroço dentro. Gente, aqui tá cheio de mosquitinho hoje. Porque dá lâmpada, hein? Quando bota essa lâmpada branca. Mas eles não postam na lâmpada amarela, não. Só na branca. Se você for e cozinhar no gás, é bom dar um talinho assim, ó. Pra cozinhar mais rápido. Mas como eu vou cozinhar na lenha, então não precisa, minha irmã. Pode deixar rolar. Se tiver cozidinha, nós tira ela. Vou tirar. Tem muita água. Vou tirar um pouquinho. Aí. Você deixa assim, ó. A água ficar... Como é que chama? A água. Ela ficar embaixo, a água em cima. Aí a gente tampa a panela e bota pra cozinhar no fogo de lenha. Vou por cá. Senão eu fico presa. Tem uma panela já fervendo ali, ó. Eu botei. Cadê o pano? Vai. Vai. Vou aproveitar essa água pra fazer o café, né? Uhum. Quando minha panela tá com desfeita, eu vou ter que botar alguma coisa embaixo. Pra pegar pressão. Um calço. Um pedaço de papel. Não tá vendo aí. Tá vendo aí. Dá de lenha. A gente deixa cozinhar aí. Eu vou deixar cozinhar por uns 30 minutos. Daqui a pouco eu olho. Eu acho que é muito. Porque eu não tenho noção de quanto eu vou deixar. Porque eu nunca cozinhei ela no fogo de lenha. Primeira vez. Eu sempre cozinho no gás, né? Mas vamos ver aí. A gente vai olhando. Não deixa um tempo. Se estiver cheirando, a gente vai dar uma olhadinha. Vou botar mais lenha pra adiantar o lado. Lenha tem de fartura, né? Lenha tem de fartura, meu filho. Graças a Deus. Nosso bujão tá ali. Nem a bala. Nem sei que dia não raciocou outro bujão, né não, bem? Não. É não? Coisa boa, né não? Favorece. Pronto. A nossa pomponha já está cozida. Tá saindo fumaça, como você tá vendo aí. Minha irmã, isso é muito gostoso. Eu já provei um aqui, ó. Já descasquei, já comi. Agora eu vou descascar. Vou ensinar vocês como é que comem. Ó a fumacinha subindo. O cheiro é divino, é maravilhoso. É muito simples comer ela. Ó, vou pegar essa daqui, ó. Eu gosto quando tá assim, bem amarelinha. Mas não que as outras não estejam boas. As outras tá boas também. Mas tá muito quente, minha irmã. É só puxar, ó. Tá vendo? Descascar. Aí. Ó. Tá muito quente. Vamos esperar subir um pouco. Hã? Esperar subir um pouco. Você vai comer. Comer quente. Vamos lá comer quente? Eu não. Kawan! Quer pompunha? Pompunha. A gente sabe o que é. Ó o carocinho que ela tem dentro. Esse carocinho é gostoso, ó. Tem um carocinho dentro, tá vendo? Eu parti ela aqui no meio, ó. Aí tem um carocinho dentro. Eu gosto de participar assim. É gostoso, né? Tem um coco. Vem cá! Meu Deus! Tá muito boa! Tá aqui. Tá muito quente. É. Amanhã seria pra você provar o quê? Pra ver se você aprova. O que é o carocinho? Vira a boca. Boa, come, né? Hum? O carocinho é um coquinho, ó. A gente parte e come. É gostoso o coquinho. Gostou? Uh-uh. Gostou? Não gostou, não. No começo, a carocinho... É, Carla. Não é ruim, não. É gostoso, gente. Não é ruim, não. É uma delícia. E esse é meu vídeo apresentando a vocês essa iguaria que poucos podem conhecer. Ou não, sei. Mas é isso aí, ó. Pumpunha. É bom ralar. É. É bom ralar e colocar coco dentro, açúcar. Uma delícia. Tem gente que faz bolo. Pega e faz bolo. É uma delícia também. Canjica, né? Uh-huh. Canjica. Fica uma delícia. Eu gosto de comer assim, gosto de comer de qualquer jeito. É bom demais. Hum? Delícia. O caro não gosta de comer nada quente. Eu não digo como quente mesmo. Sim, né, Fala? Negócio. Deixa pra mim, viu? Não se preocupe, não. Vou botar aqui pra não misturar a casca com com elas. Isso aqui é raladinho com coco. Essa não tem caroço, ó. Essa é sem caroço. Tem umas que tem caroço, tem umas que não tem. É assim. Massuda, ó. Eu acho que a sem caroço é essa veja aqui, né? Hum, não. Eu peguei uma dessa. Não tinha caroço, não. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Todo aleatório. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.